A administração é um curso bem amplo, eu poderia atuar em diversas áreas, então era algo que me dava muitas possibilidades dentro do mercado de trabalho. Então era um curso que eu mais me identificava para poder seguir profissionalmente. Justamente por ele ser amplo, você acaba aprendendo um pouquinho de tudo, desde o financeiro, gestão de pessoas e a parte de tecnologia também a gente vê bastante. Então você começa a entender um pouco de tudo dentro da organização. A minha disciplina que eu mais me identifico seria a marketing, porque é uma parte mais criativa, que você vai tentar criar algo do zero e você tem que usar a sua criatividade para surgir algo totalmente inovador do que tem. A relação entre alunos e professores eu acredito que é de muita parceria, nós temos muitas trocas, tanto de estudo quanto da parte de trabalho. E também a gente sempre está se ajudando, então o professor sempre está tentando ver o que é melhor para a turma, o que a gente melhor se desempenha nas atividades, o que nós somos melhores e o que mais vai agregar para nós. O dia mais inesquecível que eu tive aqui dentro da Toledo foi o dia que nós voltamos presencialmente e conseguimos de fato conhecer a instituição em que nós havíamos ficado longe por um ano. Tchau!